Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Com a aprovação pelo Senado do fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo da camada do pré-sal, muitos deputados criticaram a decisão. A maior preocupação é com os recursos que, de acordo com a lei do pré-sal, serão investidos na saúde e na educação. Pela lei aprovada em 2010, a Petrobras atuaria como operadora única na exploração, com uma participação de pelo menos 30% nos recursos arrecadados. Nós vamos conversar nesta edição do programa com o deputado Aliel Machado, Ele é da Rede do Paraná. O parlamentar critica a possibilidade de ficarem comprometidos os recursos aprovados no Congresso para custear a saúde e a educação. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Aliel, esse projeto já veio para a Câmara e já temos até uma comissão especial para tramitar aqui. Eu queria saber do senhor, isso vai ser tramitado em regime rápido? Como é que está a possibilidade dele também ser aprovado na Câmara? Nós esperamos que não seja feito de uma maneira tão rápida que não nos permita passar as informações corretas para a população do que se trata isso. Eu até me surpreendo porque é meu primeiro mandato e a cada mês eu digo, esse é o projeto mais importante. E durante esse período de tumulto, de briga entre governo, oposição, o presidente Eduardo Cunha, a presidenta Dilma, nós estamos tendo pautas extremamente espinhosas aqui e que trazem impacto gigantesco à nação brasileira. Essa é uma delas e acredito que é uma das mais importantes para o futuro da nação do nosso país. Agora, o que se alega é que a Petrobras não teria condições financeiras de arcar com esses projetos, e que o governo estaria até retardando fazer os leilões para a exploração do pré-sal. Não valeria a pena, então, se aprovar esse projeto? Veja, isso é o maior absurdo. Esse projeto propõe que não fique exclusivamente com a Petrobras e que multinacionais petrolíferas do mundo inteiro possam explorar o nosso petróleo. 75% de todo o petróleo mundial, os seus países cuidam como o seu maior tesouro, porque a independência financeira, o petróleo hoje, ele é, como todos sabem, o petróleo é finito, um dia ele vai acabar. E hoje ele é responsável pela geração de energia, pelos combustíveis e tudo mais. Então, inclusive com guerras mundiais. Os Estados Unidos têm guerras constantes com o Oriente Médio justamente por causa da questão do petróleo. Agora, o nosso país é um país grande, é um país soberano, com força, com povo trabalhador. E a Petrobras já foi premiada mundialmente por conseguir fazer a exploração do petróleo com preço abaixo, inclusive do que essas outras petrolíferas no mundo inteiro. Pois é, e hoje o petróleo está muito baixo, a 30 dólares o barril. Esse é um outro motivo importantíssimo para nós não fazermos isso agora, nesse momento, porque nós estamos muito expostos. As petrolíferas que não têm condições hoje de fazer isso no mundo inteiro eles estão vendendo o seu petróleo, os países, a preço de banana. Só para dar um exemplo para a população entender do que eu estou falando. Você tem um carro financiado e você perdeu o emprego, não consegue pagar o carro. Aí vem uma pessoa, sabe que o carro vale X, mas te oferece 10 vezes menos porque sabe que você está vulnerável. Esses parlamentares que defendem esse projeto estão defendendo isso, que nós entreguemos agora o nosso maior tesouro, que são bilhões e bilhões de reais para o futuro do país, independente de governo, que podem garantir a nossa soberania nacional. 75% da camada social do pré-sal tem previsão na lei de ser investido na educação e 25% na saúde. Agora, lógico que o momento é muito ruim e não é só aqui no país. O preço, a cotação do barril hoje está cerca de 30 dólares. Por quanto nós vamos vender se hoje a cotação é essa? Mas ela não está essa cotação porque o petróleo vale só isso. É um problema da economia mundial, momentaneamente, que já aconteceu inúmeras outras vezes e que se recuperou. O preço do barril chegou a custar, alguns anos atrás, mais de 120 dólares. Imagino quanto isso significa para o país. Então é um perigo muito grande que a população brasileira, muitas vezes, não se atém aos detalhes dessa proposta, mas que ela é extremamente onerosa, ruim, péssima para a nação brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, deputado, a Petrobras tem uma dívida de mais de 500 bilhões de reais. Com essa dívida, não teria condições de arcar com mais esse investimento. Veja, já tem uma previsão da Petrobras para que ela possa fazer esses investimentos e, como eu falei, ela consegue fazer exploração e hoje ela só se mantém, porque a Petrobras é muito mais do que o pré-sal. Não é só petróleo e não é só o pré-sal. Ela tem outros meios de atuação dentro da camada energética no país. E, inclusive, o que está ajudando a sustentar a Petrobras hoje é a camada do pré-sal. E o que eles querem entregar é o nosso maior ouro, é o que sustenta, inclusive, a própria Petrobras. Sem contar dos milhares e milhares de empregos que nós temos em todos os estados brasileiros, que nós temos dessa empresa em todos os lugares, mas nós vivemos, tem que reconhecer, um momento vulnerável. Eu não faço parte da base aliada do governo. Eu defendo que as questões paralelas a esse momento de destruição da Petrobras sejam investigadas. Que pessoas que cometeram crimes sejam punidas, sejam presas e paguem pelos erros que cometeram. Agora, não misturem isso em relação à nossa empresa. A Vale do Rio Doce é um exemplo. Foi vendido a preço de banana. O minério de ferro é outro bem que o país tem de monte. Graças à natureza, graças à bênçãos que nós recebemos da natureza de ter todos esses produtos disponíveis à nossa população e que hoje faz falta, está no capital especulativo privado, entregar isso para a Shell, para empresas, para petrolíferas de fora do país. Então, por que elas querem? Se está ruim, se está ruim de fazer um investimento, por que elas querem fazer isso? Porque o momento é propício para você explorar quem tem vulnerabilidade. Nós não temos. A Petrobras tem vida. O governo brasileiro tem que insistir em continuar com ela. Nós temos lá embaixo mais de 100 bilhões de barris de petróleo descobertos na camada do pré-sal. É um dos maiores do planeta Terra e nós não podemos abrir essa possibilidade de entregar ao capital vadio. Agora, a solução, então, seria retardar o investimento no pré-sal? Veja, hoje o Brasil já está fazendo, muitas pessoas não sabem. Nós exploramos milhares e milhares de litros de barris diários pela Petrobras. O maior investimento, inclusive, já foi feito. E a garantia dessa lei, que vem de 2010, já nos dá essa autonomia e muitos dos investimentos já estão acontecendo, inclusive, como eu já falei, a própria manutenção da empresa. Graças a essa exploração do pré-sal. Eu acho que tem que ter um planejamento. Essa questão do mercado financeiro, dessa crise, não só brasileira, eu digo, na questão do petróleo, que é mundial. Ela é passageira, tem uma discussão dentro das bolsas de valores sobre o preço do barril. Agora, o petróleo é um bem finito e também não corre o risco de cair ainda mais o preço no mercado, já que está havendo muito mais investimento em outras opções que são renováveis, como a energia eólica, solar? Nós temos que defender isso também. Não pode ser justificativa. Nunca o lucro pode ser acima da existência do ser humano. Nós temos que investir em energia sustentável, energia limpa. Nós temos que buscar essas alternativas. Mas isso, hoje, no mundo inteiro, está muito aquém da realidade. A situação, hoje, é que essas novas descobertas, não só no Brasil, aumentaram a lei da oferta e da demanda. Porque, com a retração da economia, existe uma naturalidade em menos uso do petróleo. Então, não é porque aumentou essas outras energias significativamente que o preço do petróleo caiu. E sim porque a economia não se desenvolveu. Pelo contrário, ela teve retração depois da crise de 2008, que atingiu o mundo inteiro. E, com isso, houve uma diminuição na utilização e houve um aumento na oferta. Mas é um bem finito. O petróleo não existe só para combustível. Ele é energia. Existe uma série de situações. E é um bem finito que ainda nós dependemos muito dele. Espero que nós tenhamos uma necessidade menor em relação ao petróleo. Que nós encontremos opções de energia limpa, sustentável, de um país e um mundo. Que seja... Que dê cuidado para a vida do ser humano, que isso hoje não existe. E nós temos que investir mais. Mas, se nós pegarmos um exemplo só do Brasil, nós investimos menos da metade de 1% em energia solar, mesmo sendo um dos países do mundo que mais insolação tem. Então, veja, nós estamos ainda muito ok. A questão do petróleo significa uma independência para a nação brasileira. Significa uma autonomia e soberania do governo nacional. E nós abrirmos essa possibilidade dessa proposta que foi aprovada, inclusive com o erro estratégico do governo. Porque o governo quer se manter e, para isso, coloca em xeque um projeto de Estado. Nós temos que ser maior do que um projeto de governo. Nós temos que trabalhar um projeto de Estado, de soberania da nação, independente de quem esteja no poder. Agora, nós já aprovemos várias vezes desses projetos que trabalham essa questão de terceirização, de exploração por empresas multinacionais. E, quando nós provamos isso, o gosto que nós tivemos foi muito ruim. O resultado foi muito ruim. A Petrobras é muito maior e nós não podemos deixar que isso aconteça. Está certo, deputado Alia Machado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui sobre o projeto do pré-sal. Eu que agradeço. Acesse também esta edição pelo nosso site. É no camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto